Gente, sou a Fran Feri, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje, gente, é o vídeo de ir embora aqui desse paraíso, olha só que lindo, estamos indo embora, eu vou gravar pra vocês a volta, tá? Ah, olha que vista maravilhosa, e é isso, vou filmar tudo pra vocês a nossa volta, como que vai ser, chegando lá em Salvador, vamos voltar pra Salvador, porque pra São Paulo voltaremos só na quarta-feira, tá bom? Então, hoje é segunda, deixando seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de noite, que as pessoas não terminaram, que ela fica aqui, me sigam no meu Instagram, vai lá comigo, rodar a vinheta? Olha que lindo aqui, gente, olha, tem uma estrutura aqui, linda demais, ó Me despedindo Lindo demais Muito lindo Ó Aqui a tirolesa Top A vista, aqui a gente subiu na escadinha Estamos, vamos, olha que bonita ali, você tem um monte de banquinha de hotelizanato, não mostrei ainda antes, no vídeo de antes A gente não voltou pra cá Ai, tá cansada, mochila, mala, olha o pessoal chegando, eles levam no carrinho as malas, olha que legal Tá vendo? Cobre Óculos Muita coisa Obrigada É uma tristeza você estar indo embora É, lindo, né? Olha que bolsa bonita, show Passou muito rápido mesmo Parece que a gente piscou e já tá indo embora Aham A gente subiu ali Agora que tem várias banquinhas, olha que tá, é bonita A polícia gostou Bora, bora E aqui é muito caminhada Tristeza de estar indo embora, óculos Mas vamos, né, gente? Vamos pra Salvador, acho que eu vou pra praia amanhã Olha, várias lojas, olha só esse biquínio bonito Olha Que show, que show de bolas roupas, hein? Olha esse daqui Top Dorante Nossa, me arrependi de não ter vindo pra esse lado à noite Ficamos só lá porque teve um festival A gente nunca usou uma loja de surf Copa de surf Colocinhas aqui Parece que essa vem de lima pra ela Uma lojinha, lembrancinhas Coisas, muitas coisinhas, copinhos Essa blusa aqui legal Minha mãe pegou pra minha irmã que não veio A cubanesca Pedir cerveja, não a sua opinião Continua, gente, aqui, ó É a rua, né, que eu mostrei pra vocês Ficamos lá no final Pra segunda praia E aqui continuam as lojinhas De passeio Que agora tem um morrinho pra subir Uma subidinha Tá cansada? Qual, Alice? Tá cansada? Tá cansada? Sim Sim? Olha só Que lindos brincos aqui Numa das lojinhas Olha isso Lindo Aqui não são tantas lojinhas São mais restaurantes Né? Tá em obra Tem loja pra esse lado Mas tem mais restaurantes Reliça Ali Que legal Aqui em cima, ó Ó, quando chega Tem uma pracinha Ai, gente, desculpa o fegante Que eu tô com calor Ela tem sobre o E ali Sobre E Bem gostoso aqui É um ventinho delicioso E o meu filho com vontade De comprar sorvete Que eu tô comprando na Ribeira Mas tá bravo Querendo ali Ó Paramos aqui Delícia de abacaxi Muito boa também Sorveteria Deliciosa Muito boa mesmo Muito gostosa E a agência, né Que contratamos lá em Salvador Onde tá passando Esse caço turismo Agora eu tô me esperando aqui Já colocamos a poteirinha Pra atravessar de volta O morro Hotel Descendo aqui Já pegamos papel Olha lá as embarcações Esperando Olha Embora, gente Graças a Deus Em paz Olha Que lindo Descendo Parinha E o sol estralando Olha só a minha cor Meu Deus Calor Embarcações Ai, gente Não queria Confesso Tão gostoso Ai Vamos aqui Tá balançando Vamos Bora Bora Para o outro Transporte Gente Chegamos em Valença Agora Já entrei no ônibus Já sentei aqui Graças a Deus Tudo bem no barco Na lancha lá Que agora é 1h40min De estrada Chegamos lá Eu Apareço aqui Dois mil anos Depois Gente Já descemos do ônibus O ônibus Está lá Não sei se dá para ver Nossa, eu dormi A viagem toda Olha o ônibus Não está ali embaixo Como é Estava ali na atrás Então Aqui vieram a cruz dormir A viagem toda O pescoço está doendo E aí dormir no ônibus Mas ele aqui na Eu estava quietinha Está quietinha Olha lá A praia Vamos que vamos E o sol Vamos que vamos Bora Vamos que vamos Bora Estou desmarcação lá Está esperando a gente Estamos pegando rápido Bora para o vestido final Aí Guilherme Querendo andar na frente Cheia Pega na mão Está querendo andar na frente Não está aqui Vamos lá Agora para o barco Chegando já Gente, vou finalizar o vídeo pra vocês, chegamos, graças a Deus tudo bem pegamos lá, depois do barco, pegamos a van, deixou a gente num ponto de encontro, que é no açaí né, e é isso, espero que vocês tenham gostado vai deixando o like, se inscreva no canal ative o sininho de notificação, vocês não perderam nada aqui, olha por aqui, me sigam no meu Instagram Flanerine Freire, e não deixe mesmo de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!